O tema da nossa aula é tentar entender esse jogo. A gente, na verdade, vai ver qual é a melhor estratégia para escolher um número entre 1 e 8, quer dizer, adivinhar um número entre 1 e 8 com uma mentira. E a gente vai também, quer dizer, nas notas lá no texto que eu fiz, tem uma estratégia que não serve só para N igual a 8, serve para outros números, mas é uma prova matemática mais complicada. Posso falar dela um pouquinho no final, para a gente ver o que acontece. Mas o principal é a gente fazer esse caso do N igual a 8, mas eu queria também falar que é o seguinte, a gente tem, em primeiro lugar, esses jogos aqui são estudados por gente que faz pesquisa em matemática. E a versão que é estudada não é só um número entre 1 e 8 com uma mentira, é um número entre 1 e N, e o respondente pode mentir até K vezes. Não precisa mentir todas as K vezes, pode mentir o número de vezes que ele quiser entre 0 e K. E por que as pessoas estudam isso? Bom, o problema é legal, né? É um jogo bacana, a gente pode pensar aqui, como é que seria se eu escolhesse o número entre 1 e 8, mas eu pudesse mentir duas vezes? Seria bem mais difícil para vocês. Mas a pergunta é por que que alguém se preocupa com isso, além, digamos assim, da recriação, né? E tem uma razão, bom, esse aqui que foi o cara que aparentemente inventou o jogo, ele também inventou a bomba atômica. Eu não sei dizer se tem uma relação entre essas duas coisas. Mas, assim, tem uma relação disso aqui com um problema que na prática é importante. Eu acho que é legal, assim, né? Tem essa coisa bacana da matemática, que é coisas que parecem recriação, diversão, uma coisa que você faz, digamos assim, sem uma motivação prática, que, de repente, tem uma razão muito concreta para ser estudada. E a ideia é a seguinte, imagina que você tem um satélite ou uma sonda espacial mandando informação para a Terra, né? A gente sabe que, com o computador, hoje, a comunicação tende a ser digital. E isso, numa primeira aproximação, significa que, para mandar qualquer mensagem para a Terra, o satélite ou o assunto espacial, vão mandar uma sequência de zeros e uns. Aí tem essa primeira coisa, que é, ah, como é que a gente pode se comunicar com zeros e uns, né? Eu quero contar para o, sei lá, para o Patrick. O Patrick, ganhei na pelada ontem, né? Como é que eu mando essa mensagem com zeros e uns? Bom, eu não sou um satélite, nem o Patrick é a base na Terra, mas vocês entenderam. Bom, tem isso que, quem já viu um pouquinho de computação na vida sabe, né? Que tem uma tabela, chamada tabela ASCII, que representa cada, digamos assim, cada carácter, né? Por uma sequência de zeros e uns. Então, você pode pensar na mensagem ganhei, vem aqui. A primeira coisa é ver, cadê o G nessa tabela? O G maiúsculo, no caso, né? Está em algum lugar aqui. Essa é a sequência de zeros e uns. Aí, eu quero mandar o A minúsculo, eu vejo qual é a sequência de zeros e uns correspondente e vou fazendo isso, né? Bom, isso aqui eu estou dizendo para vocês, então, para convencê-los de que é perfeitamente possível mandar qualquer mensagem escrita usando zeros e uns. Esse aqui é o ASCII americano, né? Tem versões latinas disso que tem os caracteres com acento, cedilha, que os americanos não têm. Mas, enfim, o princípio é o mesmo, né? É uma tabela. Então, basicamente, qualquer mensagem eu transformo em uma sequência de zeros e uns e mando para a Terra. Mas, o que pode acontecer, ainda mais se você tem uma comunicação de longa distância, é que o satélite tenta mandar essa mensagem e a mensagem que chega na Terra é diferente. Por exemplo, pode ser que faltem alguns bits. Nesse caso aqui, a gente está vendo um outro caso, que os bits, né? Esses zeros e uns, alguns chegaram trocados na Terra. Teve alguma interferência, uma mancha solar, sei lá, os russos, não sei. alguma coisa aconteceu que a mensagem chegou diferente, chegou trocada para a Terra. Está certo? E aí, o problema do engenheiro, do matemático que estuda isso aqui é ele gostaria de desenhar um código, uma maneira de codificar mensagens que fosse resistente a esse tipo de troca aqui. Isso tem alguma coisa a ver com o problema que a gente estudou? Bom, quero convencer vocês de que sim. Porque, bom, então, assim, só para dizer qual é o problema, você vai transmitir os zeros e uns, alguns zeros e uns vão chegar trocados na Terra, e você ainda assim quer recuperar a mensagem original. Então, talvez você não possa usar aquela tabela ASCII, você tem que fazer uma coisa ligeiramente diferente. Mas como é que a gente determina o quanto precisa de redundância, que, claro, eu vou ter que mandar mais bits para a Terra do que eu mandaria de outro modo, para se eu perder um pouquinho de informação aqui, eu poder compensar a colar. Mas, o que isso tem a ver com adivinhar o número? Eu vou trocar um pouquinho o problema, ao invés de ser um número entre um e oito, eu vou pensar um número entre zero e sete. Está claro que isso dá no mesmo, mas a vantagem disso é que eu consigo escrever esses números em binário entre zero e sete com três bits. Aqui, três zeros e uns. Binário é grego, ou binário faz sentido para as pessoas? Base dois, né? E aquela estratégia que eu falei para o jogo sem mentiras, a gente pode pensar que ela vai revelando um bit, um dígito de cada vez desse número em binário. Quando eu pergunto o número está para cá ou para lá, isso é a mesma coisa para eu perguntar é verdade que o primeiro dígito desse cara na base dois é zero? Né? Ou é zero e é um? Zero está para cá, um está para lá. Aí agora eu vou perguntar sobre o segundo e eu vou descobrir que o segundo dígito é um e o terceiro dígito é zero naquele exemplo. Certo? Então, tem uma relação entre o jogo que a gente jogou sem mentira e essa codificação. Cada número é como você pode imaginar de qualquer maneira o número para aquele jogo dar certo, né? O número tem que ser representado por bits, por zeros e uns. Basicamente, corresponde a resposta não e resposta sim naquela brincadeira. Tá certo? De qualquer maneira que a gente jogue o jogo de adivinhar o número, a gente pode pensar que cada resposta que vai sendo dada é um zero ou um, é um bit de informação a respeito daquele número. E aí, bom, eu vou pular isso aqui, depois eu vou voltar para esse ponto, mas é... O ponto é o seguinte, se a gente pensa nisso, então, o jogo de adivinhar tem uma relação com a transmissão de informação. Resposta sim ou não corresponde a dígitos zero e um em algum código, alguma representação do número. Então, agora a gente pensa, a que corresponde a mentira? A mentira corresponde a um sim que virou não ou a um não que virou sim. Ou seja, ela corresponde a um zero que virou um ou a um que virou zero. Então, esse problema de transmissão de informação com erros é basicamente a mesma coisa que esse problema de adivinhar um número com mentiras. Eu tenho que criar uma sequência de perguntas que vai me permitir recuperar o número, que seja um código bom, uma codificação do número, ainda que alguns zeros virem uns e alguns uns virem zeros. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu não estou querendo entrar, assim, não é esse problema que a gente tem aqui hoje, mas eu acho legal de ver que tem uma coisa matematicamente sofisticada, importante para a engenharia, por trás de um jogo que aparentemente é divertido, mas é bobinho que a gente vai estudar aqui hoje. Então, eu acho esse tipo de coisa bem legal de contar para aluno, assim, porque, bom, enfim, existe esse chavão de que matemática está em tudo, a gente gosta de falar dessas coisas, mas eu acho bom quando a gente pode não só dizer isso, mas demonstrar isso em algum caso concreto. E esse aqui é um caso que à primeira vista não tem nada a ver com o mundo real, o jogo não tem nada a ver com o mundo real, mas na prática realmente é um problema importante. é um problema